No velório, a família ainda não acreditava na morte de Tiago Kelvin Lacerda da Silva, de 22 anos. Na verdade, ninguém esperava por isso, né? Um menino bom, trabalhador, sempre procurou ajudar todo mundo. O analista de sistemas foi morto a tiros dentro de uma lanchonete em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, quando estava acompanhado da namorada, Letícia Cândido, de 22 anos. O autor do crime, segundo a polícia, é Valmir dos Passos Ribeiro de Jesus, de 37 anos, ex-namorado de Letícia. A família de Tiago diz que Letícia não namorava Valmir há mais de seis meses. Mas uma certeza que a gente tem é que o rapaz que assassinou meu primo e que atirou na menina, ele não tinha mais nada com ela, isso é certeza. Valmir e Tiago eram vizinhos, moravam na mesma rua. Mas não eram amigos. Inclusive, o Valmir conhecia toda a família, não tem aquele contato muito íntimo, mas ele conhecia todo mundo. Conhece todo mundo, né? Para a polícia, o crime foi premeditado. No dia 10 de março, Valmir decidiu acabar com o namoro de Tiago e Letícia. Ele invadiu a lanchonete armado e atirou no casal. Essas imagens feitas por clientes da lanchonete mostram Tiago morto no estacionamento e Letícia baleada na calçada, aguardando atendimento médico. Depois de balear as vítimas, Valmir fugiu de carro e até agora não foi encontrado pela polícia. Letícia, principal alvo de Valmir, foi socorrida e levada ao hospital. E por muita sorte, ela escapou da morte. Por conta dos ferimentos, Letícia não teve condições de acompanhar o enterro do namorado. Para a família de Tiago, Valmir sabia exatamente onde eles estariam. E premeditou o crime. Com certeza foi um crime premeditado. Você acha que o Valmir já tinha arma ou ele comprou essa arma para praticar o crime? Não, ele já tinha. Certeza que ele já tinha. Pelo que a gente sabe, é uma pessoa de má índole. Tiago foi enterrado sob forte comoção, mas Valmir continua solto. Qual é o apelo que você faz para a polícia? Não tem apelo. Apelo é o que todo mundo faz, que coma por justiça. Não tem muito o que falar. Revolta, dor e um recado da família para o assassino de Tiago Kelvin, de 22 anos. Valmir, o que você fez? Você fez errado. Meu irmão estava certo. Não tinha maldade com você, não te conhecia. Quem te conhecia era eu. Eu quero a sua justiça. Você sabe o que você fez? Você fez erradíssimo. Errado, errado. Espero que você seja cobrado. Pela justiça de Deus, do homem, de quem seja. Mas que você vai ser cobrado, você vai. Tiago foi morto a tiros porque estava namorando Letícia Cândido, de 22 anos. O ex-namorado dela não aceitava o relacionamento dos dois. Ele deveria chegar no rapaz, que até então ele não sabia, e falar para o rapaz, deixar a menina em paz, que ele gostava da mina, não chegar e tomar a atitude que ele fez. Valmir dos Passos Ribeiro de Jesus, de 37 anos, é apontado pela Polícia Civil como principal suspeito do crime. O irmão chora ao saber que Tiago foi pego de surpresa pelo assassino. Ele não sabia de nada. Ele não sabia de nada. Se ele soubesse, ele não ia correr esse risco, né? Ele não sabia de nada. Morreu inocente. Dor e comoção marcaram o enterro de Tiago. A família está revoltada porque o autor do crime continua solto. A Polícia Civil deve pedir nos próximos dias a prisão temporária de Valmir. Para a Polícia Civil e os amigos, o motivo do crime foi o ciúme doentio de Valmir. Eu, pelo que ele fez, não tem outro motivo, né? E todo mundo conhecendo onde que ele é, todo mundo sabe como que ele é lá e ninguém entende por que que ele foi fazer isso, né, meu? Essa maldade comum é que... O pai de Tiago estava indignado. Covarde, né? Um pilantra safado, um pilantra safado, um cara sem indignidade nenhuma. Agora o cara quer ser dono de uma menina, que não era mulher, era uma menina. Um menino que tem 21 anos é uma menina. Para ele é, não é? Agora o meu filho também era um menino. Então ele achou-se de se ligar da criança. Ele é um menino, você sabe, um rapaz com 21 anos crescendo na vida. Querer crescer na vida, ia comprar o apartamento dele, já estava tudo direitinho. O cara vai tirar a vida do menino assim. O que é 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 o que Obrigado.